Fala pessoal, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo a Nokia resolveu voltar para o mercado brasileiro e no vídeo de hoje vamos analisar aí um box e uma breve análise do Nokia 2.3. Esse modelo se trata de um modelo de entrada, ele traz um processador com apenas 4 núcleos, 2 GB de RAM, vem com o Android One e uma bateria aí de 4000 mAh. Certo é que as suas configurações não invejam nada aos seus concorrentes. Ele conta também aqui com a câmera de 13 MP e a frontal apenas de 2 MP. Armazenamento de 32 GB e uma função aqui Face Unlock, segurança com biometria facial, que com essa câmera talvez não funcione tão bem, mas isso vamos deixar para análise. Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreve aí rapidinho, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, porque vamos conferir o conteúdo agora do Nokia 2.3. E aí, será que esse aqui também é indestrutivo? Comenta aí abaixo o que você acha. E aqui pessoal, só fazendo uma análise antes da abertura da caixa, só para demonstrar para vocês que é uma caixa um pouco diferente, né? Geralmente aquela caixa quadradinha um pouco menor. A Nokia fez um pouco diferente aqui sua caixa. Não sei se os seus modelos anteriores eram assim, comentem abaixo, porque eu nunca tive um Nokia. Esse é o primeiro que eu estou tendo em mãos. É uma caixa bem simples, em papelão, com um desenho aqui da Nokia, o nome do modelo, o Android, e as informações aqui atrás de com um nos outros, né? Só o formato da caixa fica um pouco diferente. Então, vamos abrir aqui e conferir. Removendo aqui o Acre, vamos abrir aqui. E de cara já temos o smartphone Nokia. Aqui, certo? Ele é até que pesadinho. Não é leve. Temos aqui a abertura da gaveta. Aqui na caixinha temos o carregadorzinho Nokia. Carregador bonitinho Nokia. Temos aqui o cabo de transferência de dados. E aqui, pessoal, o cabo de transferência de dados, infelizmente aqui, é micro USB. Ponto já negativo aí para o Nokia, que mesmo nos modelos de entrada, não vemos esse tipo de cabo. Aqui temos o seu fone. É um fone simples. A auricular não é intro. O que também... Eu tenho preferência pelos outros, mas é um fone aqui, como podemos ver, bem simples. Não é algo que me importa tanto. Pelo menos eu tenho um fone Bluetooth. Acabo não usando tanto. O meu último smartphone comprado foi da Xiaomi. Também não veio fone de ouvido. Também não me importei tanto. Mas vem um fone aqui, Nokia. Caso você curta. E dentro da caixa agora temos uma capinha. Já gostei. Um ponto positivo aí. Viu capinha. Já ganhou vários pontos comigo, porque você comprou o smartphone, não tem nada melhor que já vir uma capinha. Você já coloca ali e fica tranquilo. Sem medo de sofrer um acidente e já quebrar de cara o seu celular. Capinha transparente. E não temos mais nada aqui dentro da caixa. Vamos só conferir agora o nosso aparelho. E aqui no smartphone temos um papelzinho com as informações. Tela de 6.2 HD. Bateria até 2 dias. Que pode realmente durar com esse processador. Não é um processador muito vejável. Câmera dupla. E até 3 anos de atualização de segurança para o Android 10. Nokia 2.3. Na parte frontal temos aqui o logo da Nokia. As suas duas câmeras. Mais o flash. Aqui na lateral temos dois botões. Liga e desliga o volume. E do outro lado você tem um outro botão. Que parece ser do Google Assistente. Na minha opinião. Um botão um tanto quanto desnecessário. Desde que você consegue acessar o Google pelo comando de voz. Então o botão índice necessário no celular. Vamos remover aqui. A proteção. Vamos ligá-lo. E conferir aqui. As configurações dele. E aí. Quanto tempo faz que você escuta essa musiquinha? E aqui pessoal. Já estou com o Nokia configurado. Ele tem um visual. Que chama a atenção. Um visual básico. Porém um visual bacana. Esse smartphone aqui na cor cinza. Mas você também tem uma cor aí. Mais ou menos um rosê. Ou um salmão. Não sei bem exatamente qual é essa cor. E também você tem na cor verde. Aqui você tem uma tela de 6.2. Uma tela HD. Que eu acho que é o básico. Para o celular de entrada como esse. Na tela acho que a Nokia. Fez ali o suficiente. O necessário para entregar para um celular dessa categoria. Falando aqui mais um pouco sobre ele. Na parte de trás temos a decepcionante porta. Micro USB. Eu acho que tinha que ser já nas portas padrões. Os celulares de entrada mais básicos. Já vem com USB tipo C. Você também tem o microfone. E o alto-falante. Na parte de cima apenas o fone de ouvido. Na lateral temos a gavetinha para você colocar o seu cartão de memória. Se você usar. E também o seu chip. Mais o botão para chamar o assistente pessoal Google. Que no meu ponto de vista não é tão necessário. Comenta aí o que você acha desse botão. Se você usa ou não. Para mim eu acho que não tem essa necessidade. Desde que você consegue ativar com o comando de voz. Aqui do outro lado temos botões para ligar. E o botão de menos para volume. E mais para aumentar também. Falando sobre o processador aqui desse smartphone. Ele deixa um pouco a desejar. Isso você já percebe na configuração. Que é um pouco lenta. A resposta no teclado costuma ser tranquila. Porém não é. Se você está acostumado com o celular um pouco mais rápido. Você definitivamente não vai gostar do uso aqui do seu Nokia. Sobre o processador do Nokia. Estamos com o A22. O Helio A22 da MediaTek. É um processador de 2 GB quad core. É um processador que te deixa a desejar. Você já vê pela câmera aqui. O celular da Nokia tem uma boa câmera. Porém falta processamento. Você tira uma foto. Como podemos ver aqui. Se eu quiser tirar uma foto na sequência. Ele já dá uma travada. Se eu tentar abrir aqui também. É um pouco demorado. Isso incomoda bastante. Mas se você não tirar a foto. Acho que você não vai ter tanto problema quanto a isso. Falando um pouco agora sobre o reconhecimento facial do seu Nokia. Ele deixa muito a desejar. Se você quiser passar raiva. Você vai tentar utilizá-lo. Se não você vai direto com o pin. Se você tenta desbloqueá-lo. Fazendo reconhecimento. Às vezes ele funciona bem. Como agora ele foi. Não demorou muito. Mas em certos momentos que você tem baixa luminosidade. Você precisa mover o celular. Para próximo. Para longe do rosto. E não funciona tão bem. E acaba acontecendo isso. Ele vai e pede o seu código. Então. Se você não quer passar raiva. Você vai diretamente aqui. Para o código. E desbloquear a tela. É algo que faltou nesse celular. É impressão digital. É algo que você usa hoje em dia. Facilita muito o uso do smartphone. Ainda mais com uma mão. O desbloqueio. Tanto na tela. Quanto na parte de trás. Facilita bastante o seu uso. Vamos abrir um vídeo aqui. E ver um pouco do comportamento da tela. Que eu acho que. Atende bem para esse celular. A qualidade. É aceitável para esse tipo. Esse nível de celular. Você tem aqui a possibilidade de dar o zoom. Em aplicativos como o Facebook. Netflix. Conseguindo expandir para todo o contorno aqui da tela. Com exceção. Nessa parte aqui. Que temos uma borda com o logo da Nokia. Aqui na interface dele. Você tem aquele básico aqui do Android One. É o Android puro. Isso ajuda um pouco. Apesar de ainda ser um pouco pesado para esse celular. Ao deslizar o dedo aqui. Você consegue visualizar os aplicativos abertos. E vamos aproveitar e conferir aqui. Um joguinho. Que acho que todo mundo já deve estar se perguntando. Se dá para jogar algum jogo com esse celular. Sim dá. Eu baixei aqui o Free Fire. Porém ainda não sei dizer qual é o desempenho. Aparentemente. Você vai conseguir jogar sem nenhum travamento. Vamos só fazer alguns testes. E aproveitar também. E ver aqui como que é o microfone. O alto-falante dele no caso. Vou aumentar aqui no máximo. E você. Não sei se vocês estão conseguindo perceber aí no vídeo. Mas não é muito alto esse alto-falante. Se você está em um lugar que tem muito barulho. E você quer escutar. É claro que você não vai conseguir. Tem os fones de ouvido é claro. Mas quando você está em casa. E quer ficar mais à vontade no uso do alto-falante. Isso pode fazer um pouco de falta para você. E aqui no jogo. Podemos ver que está até que fluindo bem. Está nas configurações mais básicas. É claro. Você não pode esperar muito aí desse processador. E aqui pessoal. Como podemos ver. Você consegue entrar tranquilamente aqui na fase. Consegue jogar. Não tem travamentos aparentes. É bem tranquilo contar isso. Se você tem algum jogo que você gostaria de saber. Se funciona nesse celular. Qual que é o desempenho. Pode deixar aí nos comentários. Que na medida do possível podemos fazer um outro vídeo. Analisando detalhadamente o processamento aqui. Alguns jogos para o Nokia 2.3. Voltando para a tela inicial. Ele demora um pouquinho. Mas até que volta dentro de um tempo razoável. Aqui temos a página inicial do Google. Vindo para o lado esquerdo do seu celular. E dentro temos os aplicativos padrões aqui do Gmail. E você vai instalando. Vai aparecendo aqui. Nas próximas telas. Só ir rolando para a direita. E para a esquerda. Bom pessoal. Minha opinião agora sobre esse smartphone. Eu acho que. A Nokia economizou muito. Nesse celular. Nesse smartphone. Faltou aqui um USB tipo C. Uma impressão digital. Eu acho que já seria um bom smartphone. Um smartphone competitivo aí. Eu acho que ele fica muito para trás. Nesses pontos. O processador também. É um pouco fraco. Mesmo para um celular básico. Você tem uma memória de 2 GB. Que atende bem. Eu acho que. Dentro. Atende bem. É claro que ali no limite. 2 GB é pouco para os Android. Eu acho que mesmo nos básicos. A partir de 3 GB seria o ideal. O armazenamento 32 GB. Razoável. Mas é pouco. Poderia ser 64 GB. Que deixaria perfeito esse smartphone. Bom pessoal. Deixa abaixo aí nos comentários. O que você achou do smartphone da Nokia. O smartphone de entrada 2.3. Comenta. Se inscreve. Compartilha com seus amigos. Um abraço. E até o próximo vídeo.